To Money Requests, Outlook, Microsoft, muitas solicitações como resolver. Se é essa mensagem que está aparecendo aí para você quando você tenta fazer login, fica comigo até o final, não perca nem um segundo, direto ao ponto. Sem enrolação, sem blá blá blá, vamos para o vídeo agora. Ou aparece com essas letrinhas vermelhas, ou aparece To Money Requests, que é muitas solicitações em inglês, que alguém está tentando várias vezes fazer login em um pequeno espaço de tempo. E diante disso, já vai a primeira dica, faça uma pausa aí no login. Vamos agora para uma segunda alternativa para ver se você consegue resolver esse problema. A nossa segunda dica aqui é que você mude de navegador. Quem sabe com essa simples dica você já consegue resolver de uma vez por toda esse problema que vem afetando você. Vamos agora para a terceira dica. Vá nas configurações do seu navegador e limpe ou exclua o histórico de navegação. Se você estiver usando o navegador Google Chrome, você vai acessar a partir dos três pontinhos canto superior direito. Com uma ação bem simples assim, você também pode resolver esse problema. Vamos para mais uma dica. Saia da rede que você fez aí, o login, e tente fazer usando mesmo que seja a rede de um vizinho ou de alguma pessoa que você conheça. Com essa simples mudança, talvez você consiga resolver a sua situação. E agora vamos para a última dica que eu garanto que essa você vai conseguir resolver, pois muita gente tem chegado aqui nos comentários dizendo que resolveu esse problema fazendo esse passo a passo. Se você estiver fazendo esse passo a passo pelo PC, você vai dar um F5 repetidas vezes. Seja persistente, não é uma, duas, três não. Vá várias vezes fazendo isso. Garanto a você que você vai conseguir resolver o mesmo pelo celular. E pelo celular você posiciona o seu dedo na tela do seu aparelho e arrasta para baixo que você vai atualizando até resolver esse problema de uma vez por toda. Estou deixando este vídeo acima nos cards. Dê uma conferida também. E se você quer apoiar o nosso canal, é muito simples. Basta você apontar a câmera do seu celular para o QR Code que aparece na tela agora e com a simples contribuição você nos ajuda a manter o canal cada vez mais ativo e cheio de novidades para você. E qualquer contribuição, por menor que seja, fortalece bastante aqui o nosso trabalho. Se a opção Hype já apareceu para você, você também pode impulsionar os nossos vídeos gratuitamente em sinal de apoio aqui ao nosso canal. Aqui eu sempre trago conteúdos semelhantes a este. Se você gostou do vídeo, deixe o like, inscreva-se no canal. Ative também o sininho de notificações para ter acesso sempre aos novos vídeos que eu publicar por aqui e vejo você no próximo vídeo. Valeu!